E hoje os supervisores têm essa fama de ser do mal, de ser puxa-saco das empresas. É o carrasco. Carra, porque os vigilantes, muitos têm essa visão, mas a culpa disso é das empresas que não treinam esses profissionais. É. De não investir neles. É a culpa do profissional também que não se qualifica. Sim. Existe muito curso aí, o IES tem um curso muito bom. Assim, tem o profissional que ele vai buscar a qualificação para ajudar o trabalho dele, a desenvolver o trabalho dele. Eu fazia isso. Porque a empresa também, fazendo um adendo, só um contraponto aqui, a empresa de segurança privada também, ela também tem dificuldade de achar pessoas qualificadas no mercado de trabalho. Tem. O profissional, ele tem que se... O cara que investe na sua profissão, o cara que se qualifica e tudo, ele vai ter um diferencial e ele pode crescer. Ele pode crescer, não. Ele vai crescer. Vai crescer. Às vezes o cara olha, pô, esse cara aí tá lá, por que que ele tá lá? Ele tá lá porque ele se propôs. E sabe por que que vai crescer? Porque ninguém quer fazer, velho. Ninguém quer fazer. Ninguém quer fazer. Ó, a gente tá aqui, hoje eu sou empresário, graças a Deus, você é gerente de uma grande empresa, talvez uma das maiores do Brasil no seu ramo, mas o que a gente passou pra chegar até aqui, muitos não querem fazer, entendeu? Mas o caminho está ali, é estudar, é se qualificar, é fazer diferente, é buscar um caminho que as outras pessoas não estão buscando. Responsabilidades. Sim. Cara, quando eu era supervisor, eu falei, cara, eu preciso fazer coisas que vão me ajudar no meu trabalho, cara. Que é muito doído, é muito sugado, eu preciso de coisas pra facilitar a minha vida. E eu não tinha curso, hoje tem curso, mas eu lia livros, eu lia aquele livro. E, Alain, tudo que a gente aprendeu, a gente aprendeu no dia a dia. Sim, mas eu busquei facilidade, por exemplo, eu lia aquele livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ah, sim. É. Tudo isso que eu falei aqui, esse livro me ajudou nisso. Você já liu esse livro? Você já falou pra mim, desse livro eu não li, mas o monge executivo eu li, que você me sugeriu. Escuta o audiobook, rapidinho, num dia você consegue, se estiver fazendo outra coisa, caminhando, escuta o audiobook do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu lembro que você me usou como cobaia várias vezes. Cara, mas eu te dei alguns, eu não sei, é esse macete que eu te falei. E com isso eu aprendi também. Esse negócio de ouvir eu aprendi no livro. Porque é uma falha nossa, o ser humano ele quer falar. O ser humano ele é um bom falante, um mau ouvinte, mas as pessoas precisam de atenção. De quando você falar pra mim, olhar no seu olho e mostrar que eu estou interessado naquilo que você está falando. Isso aí vai fazer com que eu tenha respeito em você, porque você me respeitou. Eu vou falar, poxa, eu vou falar com ele porque ele me escuta. Criar uma conexão. Porque, cara, você imagina, eu dou sempre esse exemplo, talvez seja até taxativo, mas... Aqui o que a gente conversou, que você falou do exemplo aí. O cara está em casa, conversa com a esposa dele e fala, ó amor, vou falar isso com o supervisor, isso vai ajudar, vão ganhar mais uns dois postos de vigilante, eu vou crescer na empresa. Ele vai gostar do que eu vou falar com ele. É amor, você vai falar? Vou falar amanhã. Aí o supervisor vem, o vigilante, o supervisor quer falar com você. Ele, peraí, peraí, passa direto. Vai lá no cliente. Depois eu volto e não volto. Vai lá no cliente. Daqui a pouquinho ele volta. Ô supervisor, cara, deu um problema aqui, tem que ir. Vaza. No outro dia, no outro dia não, né? Uma semana depois, o supervisor volta lá, o vigilante... Ô supervisor, calma aí, cara. Peraí, rapidinho. O que que é? Não, não, depois você me faleci, cara. Aí a esposa vai e pergunta, e é amor, você falou com o supervisor? Deixa pra lá. Deixa pra lá, rapaz, eu vou mexer com isso mais, não. Chega no outro dia o supervisor, fala aí, cara. Deixa pra lá, o supervisor. Deixa pra lá, o cara desmotivou, cara. Entendeu? Então o fato de você escutar, às vezes aquilo ali pode ajudar você. Mas eu falo que as empresas pecam muito nisso aí, porque a empresa não qualifica o cara. Tá certo, o cara tem que buscar a qualificação por ele mesmo. Mas se eu tivesse uma empresa, Bochá, eu ia pagar um custo para os meus funcionários desenvolverem melhor. O nivelamento ali, né? É, você vai economizar mais, Bochá. Você como empresa, você vai ter menos gastos. É o investimento, né? É o investimento. Por exemplo, se o supervisor chega e trata o vigilante mal, talvez no outro dia esse vigilante não vai trabalhar. Você acha que ele tá doente? Não, ele falou, ah, vou trabalhar hoje não, cara. Quer saber? Vou lá no posto lá, pego o nosso estado. É muito comum, tá? É, porque o cara tá desmotivado, ele não quer olhar pra sua cara, velho. Ele fala, pô, eu quero olhar pra cara que o supervisor hoje, cara. Eu preciso de um descanso. Ele vai buscar como? Faltando não, vai dar uma testada. E aí a empresa começa a ter custos. São esses custos pequenos aí que levam muita empresa pra falência. Essa empresa que você deu exemplo aí, você sabe o fim que ela deu. Porque, cara, essas coisas quebram a empresa. É. Um supervisor que fica só batendo no profissional e ele não bate, muitas vezes... Vigilante, cada posto maravilhoso. Eu lembro, pô. Posto assim, que o vigilante sonha em aposentar num posto daquele, sabe? E a empresa perdeu por bobeira, assim, sabe? Cara, essa empresa aí, eu não conheço nada, mas muitas empresas pequenas. Porque ela é uma empresa que era pequena, depois, né? Acho que ela teve que se enquadrar porque ela ganhava um faturamento. Tem esse negócio de empresa que... Simples, né? O simples. Isso. Aí você chega num patamar que você, né? Então, às vezes, quando você tá no super simples ali, ou no simples, não sei, você consegue dar um preço melhor do que o grandão que fatura mais e não consegue. Só que depois, se chega num faturamento maior, você vai ter que adaptar e os clientes não vão querer. E aí, hoje, as empresas, eu sempre falo isso, mas a grande realidade, elas ganham naquilo que elas economizam. Se eu só tô gastando, mano, eu já tenho um faturamento baixo. Turnover e absenteísmo é custo. O Rogério, do comercial lá, Rogério Bermudes, ele falou quanto que o cara ganha. A empresa ganha em média 2.500 reais por cada vigilante. Uma empresa boa, que paga todos os direitos certinho. Se o vigilante pega uma doença e dá 15 dias de atestado, acabou o lucro daquela empresa. Muitas pessoas não acreditaram quando ele falou. Mas é a grande realidade. O serviço de segurança privada é caro pra quem paga. Pra quem trabalha e quem recebe por ele, é pouco. É uma administração... É muito imposto. Em cima do mínimo, do mínimo ali, né? É, então o cara, a empresa vai pegar o contrato. Ela joga o preço lá embaixo. Aí, se ela tem uma equipe de supervisor que ela não quer, porque eles acham que é custo. O administrativo é um custo. O vigilante é lucro. Porque ele vendeu o vigilante, o que ganhou do vigilante é lucro. O administrativo já é um custo. Sabe qual o profissional que faz toda a diferença no mercado de segurança privada? É o profissional que tem especialização em liderança. Porque todo vigilante, ele é um líder. Muitas vezes, é você, vigilante, que vai ter que dar orientações. E ter um curso de liderança e técnicas operacionais faz toda a diferença nesse mercado. E pra te ajudar, hoje eu vou te dar 200 reais de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. De 247, você vai pagar apenas 47 reais. Esse curso, no seu currículo, vai fazer toda a diferença na hora de você disputar uma vaga de emprego. Vai te ajudar a chamar a atenção da empresa para te contratar. Porque toda empresa precisa de um líder. Com esse curso, vai facilitar pra empresa te escolher. Você vai poder ser um vigilante líder, um chefe de equipe, um encarregado, um inspetor. Várias possibilidades pra você que faz esse curso. Então, aproveita agora, entre no link que eu vou deixar na descrição aqui. Você vai levar o curso Liderança e Técnicas Operacionais de 247 por apenas 47. Mas esse valor, eu não consigo deixar por muito tempo. Se você chegou atrasado, clicou no link e o valor aumentou, eu não me responsabilizo mais, ok? É por tempo limitado, são poucas vagas. Então, clique no link, aproveita essa oportunidade que eu estou te dando agora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho